Lufado Lufado Ser vadista Ser um vadista de raça Enfaronar ameaça É uma graça que Deus nos deu Ser vadista É lixo em cachorra Trazado na mesma hora em que vadista nasceu Ser vadista É nem mal a saudade Que anda chorar por sua vida É ser pau com altivez Ser padista É destino que se perdoa Para são a fé Lisboa Ser padista é ser português No fado Há uma voz que te chama Verás fielas da fama Onde sou o carinho de flor No fado Vários à porta de vida Onde mulher é pedida Para não chegar-te cantor Ser padista Ser padista Enfrentar a ameaça É uma criança que não é o seu Ser padista É destino que chora Trazado na mesma hora Em que o padista nasceu Ser padista É uma boa saudade Que anda a ser aposentada É ser padro com altivez Ser padista É destino que se perdoa Para são a fé Lisboa Ser padista É destino que se perdoa Ser padista É destino que se perdoa Ai, sou a paz, Lisboa É feliz, dá sempre um beijo